Olha, enquanto a gente estava preparando a live aqui, eu soube que teve mais uma reunião, mais uma conversa do staff do Bruno Henrique. Olha aí. Mais uma conversa do staff do Bruno Henrique. E eles vão levar para o Landim essa possibilidade de três anos. Mas o Flamengo já trabalha com a hipótese de dois anos, mais um ano com metas a serem cumpridas. E aí resolveria o problema e o Bruno Henrique renovaria. A questão é a seguinte, Pedro. O Bruno Henrique não quer ir para o Palmeiras. O Bruno Henrique descartou o Palmeiras. Se ele sair do Flamengo, ele vai para a Arábia. Ele vai para qualquer lugar. Inclusive, a proposta de fora é melhor. O Bruno Henrique não quer ir para o Palmeiras. Diz-se não ao Palmeiras, então. Já disse não para o Palmeiras. Não quer ir para o Palmeiras. O Palmeiras é maravilhoso. A notícia é a seguinte. Nem botamos na chamada. Você vai poder botar na chamada do teu, do canal 2, do Pedrão Oficial. O Bruno Henrique não aceitou a proposta do Flamengo ainda, porque quer três anos. O Flamengo avalia. Vamos ver se ele vai aceitar os dois anos mais um. Está ao vivo, sim, Rodrigo? Aqui está ao vivo. Dois anos mais um. Se ele não aceitar, ele vai para a Arábia, porque ele tem proposta grande da Arábia. Mas o Flamengo não vai querer perder o Bruno Henrique, né, Pedrão? Fala, Gabriel. Fala, galera. Muito boa tarde, muito boa noite. Estamos entrando na noite de sábado aí. Pois é, Gabriel. Enfim, está avançando aí a situação do Bruno Henrique. Um passo foi dado, que é a questão salarial, que você já falou até no seu canal hoje mais cedo, certamente. Tinha publicado ontem ainda na madrugada, apurando as informações de madrugada aí, né? E, cara, a situação agora alegra, de certa forma, ele não ir para o Palmeiras, mas o que vai ser melhor ainda é quando ele assinar o acordo, a renovação de contrato com o Flamengo, que está bem próximo de acontecer, né? Tem essa questão aí do tempo de contrato, dois anos, dois anos mais um ano, enfim. O Bruno Henrique alega que quer encerrar a carreira no Flamengo, então, por isso que ele quer mais esse tempo de contrato. É um jogador muito importante. Fiquei sabendo também, Gabriel, que o Tite não quer abrir mão de forma nenhuma do Bruno Henrique, né? O Tite, ele quer contar com o jogador. Muita gente fala, ah, porque ele convocou pouco o Bruno Henrique em 2019. Aí parece que teve uma situação lá do Tite com o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique não se adaptou à forma do Tite jogar. Mas isso aí é a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem muito treino. Agora o Tite está lá no dia a dia, acompanhando de perto os jogadores, então ele quer contar muito com esse jogador. E a dona Leila, né? O Abel Ferreira, o Palmeiras, ficando de pista nessa situação aí, né? As pessoas alegavam que o Bruno Henrique receberia o maior salário do futebol brasileiro no Palmeiras, algo parecido com o salário do Dudu. Mas é evidente que, porra, ele ser índolo do Flamengo pesa muito, né, Gabriel? Ele tem que levar isso também em consideração, né? Acho que boa parte da torcida do Flamengo ficaria chateada se o Bruno Henrique fosse para o Palmeiras. Ele não pode, né, de forma nenhuma, manchar essa história que ele tem no Flamengo. Ele tem todo o direito de pedir o salário que ele quiser, enfim. Mas acho que é uma decisão correta. E espero que ele renove com o Flamengo. O Flamengo oficialmente anuncie, de fato, logo, esse acordo com o Bruno Henrique. E, cara, ano eleitoral, né, Gabriel? Vamos entrar no ano eleitoral, o Flamengo vai fazer um investimento fortíssimo, né? Se fala aí numa seleção do Flamengo, né? O Pilhado comentou isso aí também, que o Flamengo planeja montar uma verdadeira seleção, né? O Tite estava na seleção, agora quer transferir a seleção para o Flamengo para o ano de 2024. E, cara, se o Landim não conseguir a renovação do Bruno Henrique, é óbvio que isso vai ter um peso, né? Pô, o cara perdeu o Bruno Henrique, imagina isso. Então, seguem as negociações, mas algo bem caminhado aí para ele continuar no Flamengo. Fala aí, Gabriel. Não, então, eu acho mais importante, né? Essa vontade do Bruno Henrique de encerrar a carreira no Flamengo, essa vontade dele de ficar aqui, né? E o Palmeiras sempre querendo os jogadores do Flamengo. E os caras não querem jogar lá. O Gabigol foi zoar os caras, os caras jogaram os assentos do estágio em cima dele. É claro, os caras querem zoar o Palmeiras. Os caras não gostam do Palmeiras. É rival. Eles criaram uma identificação com o clube. Estou errado, Pedro? Que eles criaram a identificação com o Flamengo. Principalmente o Gabigol e o Bruno Henrique. Criaram a identificação com o Flamengo. Eles aprenderam a odiar o Palmeiras. Sim, sim. Eles aprenderam a odiar o Palmeiras. Principalmente o Gabigol, né? Que teve esse episódio aí da cadeira arremessada, né, cara? É como se fosse, sei lá... Enfim, o Bruno Henrique é muito melhor do que ele. Eu não estou comparando os dois jogadores. Mas, sei lá, o Dudu sair do Palmeiras e vir jogar no Flamengo, entendeu? Seria algo assim... Acho que o torcedor do Palmeiras certamente vai ficar chateado com o Dudu. Então, acho que tem essa questão da identificação também. Então, muito feliz em ele ter... Ele, enfim... Ter tomado essa decisão aí de dizer não à Leila, dizer não ao Palmeiras. Apesar da proposta alta. Vai lembrar que a Leila está numa pressão danada também, Gabriel. Lá na equipe do Palmeiras, né? Se falam em muitas contratações lá também. Porque o Palmeiras perdeu tudo. Então, certamente, eles tirarem o Bruno Henrique do Flamengo. Seria até uma resposta, né? Da diretoria do Palmeiras, da torcida do Palmeiras. Mas isso aí parece que, ao que tudo indica, não vai acontecer. O Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Fala aí, Gabriel. Não, perfeito. E a gente tem mais coisa do Mercado da Bola para passar para a galera aí. Inclusive, essa notícia do Bruno Henrique foi muito em cima da hora. Quando a gente estava aqui preparando para entrar ao vivo. Está quentinho, né? Saiu no café da tarde. Chegou a informação que você vê que é boa para você. Que vai fazer o corte daqui a pouco. Canal 2 também a gente vai fazer o corte. Mas é uma notícia quente que o Bruno Henrique não continua negociando com o Palmeiras. Que o Bruno Henrique apenas pode acertar com o Flamengo. Ou ir para a Europa, ir para a Arábia, ir para alguma equipe de fora. Tem MLS também. Então, isso tudo é muito bom. Agora, e essa confusão Flamengo e Comebol? Flamengo, Fluminense e Comebol. Virou guerra, né? Flamengo, o Landim declarou guerra a Comebol. E com isso, o Fluminense, o Fluminense, como é que é o nome lá do presidente? Mário Bittencourt. Mário Bittencourt. O advogado. Está revoltado o advogado. Está revoltado com o Flamengo, com o Landim. E, cara, o Flamengo não é obrigado, não. Aí, a Comebol ainda agora soltou que o Flamengo vai ter que acatar. A minha preocupação, Pedro, é só para a Libertadores do ano que vem, né? É, tem uma preocupação. Naturalmente, né, Gabriel? A gente estava conversando nesse off, né, cara? Uma preocupação política em relação a isso. Uma preocupação em relação aos bastidores. Não é questão de, ah, o Flamengo vai... Não, é questão política ali mesmo, né? O Flamengo faz parte da Comebol, né, gente? Vale lembrar isso. O Flamengo faz parte da Confederação Sul-Americana de Futebol. Sempre está disputando agora a Copa Libertadores da América, né? E aí, está entrando numa aí com a Comebol sobre o estádio do Maracanã. Só que eu entendo também, a gente entende, né, Gabriel? O Flamengo, ele quer ter o direito de jogar dentro de casa, jogar no Maracanã, né? Por mais que é verdade, aonde quer que o Flamengo jogue, em Brasília, no Amazonas, em qualquer lugar, na Lua, o Flamengo vai ter torcido, o Flamengo vai se sentir em casa. Só que o presidente do Flamengo, ao mesmo tempo, não quer abrir mão de jogar no Maracanã. E eu estava lendo a matéria do GE, que trouxe alguns detalhes sobre isso, Gabriel. O que acontece, cara? O Flamengo, ele tentou achar uma maneira para que isso não acontecesse. O Flamengo tentou antecipar esse jogo do Red Bull Bragantino, do dia 29. Ele tentou antecipar, até porque tem algumas datas vagas aí, né? O Flamengo caiu da Libertadores, então não disputa várias competições, apenas o brasileiro. Ele queria encaixar. Só que o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, procurou o presidente do Flamengo, do Fulandinho, e falou, Landinho, não vai dar para antecipar esse jogo, porque se eu antecipar esse jogo, o Bragantino vai jogar três vezes seguidas fora de casa. E não pode, né? Um time não pode jogar três vezes seguidas fora de casa. Você vê que no Campeonato Brasileiro é no máximo duas. O Flamengo, por exemplo, jogou contra a equipe do Corinthians fora, vai jogar contra o Cruzeiro fora, e o próximo jogo é em casa, no Maracanã, contra a equipe do Vasco, no dia 22. Então, o Bragantino certamente não aceitaria essa situação. Ao mesmo tempo, o Landinho quer contar com a atmosfera do Maracanã, porque o Bragantino é um rival direto na briga pela vaga da Libertadores. O Bragantino é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, obviamente, está irritado com a situação por conta do gramado. O estilo de jogo do Fluminense, a gente sabe qual é a bola no pé, passa pra cá, muita troca de passe, né? O Fernando Diniz zela muito pela posse de bola. Então, você, tendo o gramado ruim pra final da Libertadores, você prejudica o Fluminense, é óbvio. E ajuda o Borgantino, vai querer picotar o jogo, vai querer fazer cera, vai querer... Ih, rapaz, vai ser uma loucura essa final. Então, cara, tem uma outra questão, Gabriel. Que a TPU, o termo de permissão pra administrar o Maracanã do Flamengo, termina dia 23. E o jogo do Bragantino é dia 29. Então, o que a Comebol fez? A Comebol procurou o governo do estado do Rio de Janeiro pra garantir que o estádio seria entregue alguns dias antes da final e o Flamengo não poderia jogar contra o Bragantino. Mas o presidente do Flamengo bate o pé e garante o jogo contra o Bragantino será no Maracanã. Até porque ele diz ter a convicção que esse termo, a TPU, vai ser renovada por mais seis meses e após o dia 23, o Flamengo vai ter a administração do estádio do Maracanã. Então, como a Comebol puxa de um lado, o Flamengo puxa do outro, eu acho que o Flamengo vai acabar conseguindo jogar sim contra o Bragantino no Maracanã. Até porque o Maracanã é público, né? O Vasco não vai jogar lá quando quer. Entra na justiça, briga. Vai jogar quando quer, o Flamengo vai levar isso. E o Flamengo vai acabar jogando. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, meu amigo. É. É justamente isso, cara. E aí? Mas o que você acha? Você acha que isso aí vai gerar represária pro ano que vem aí? Armitragem e tudo mais? É, não. Uma questão política, né, Gabriel? Por outro lado, não vou entrar numa com a Comebol. Os caras querem o Maracanã, enfim. Agora, cara, represária eu não acredito em represária. Ah, vamos prejudicar o Flamengo no arbitragem. Mas é sempre ruim você, politicamente, ficar mal posicionado na Comebol. Enfim, eu acho ruim essa situação, mas não acredito em represária. Ah, porque o arbitragem vai fazer isso, vai fazer aquilo. O Flamengo vai botar a bola no chão, jogar bola com os jogadores que vão contratar. O Flamengo vence a Libertadores em 2024. Mas é algo ruim, né? Você ficar mal visto, né? Ficar, pô, olha lá, o Flamengo, enfim. De repente, pode enviar avisar, Gabriel, quem sabe, uma outra final de Libertadores no Maracanã. Porque a Comebol vai pensar, pô, eu vou fazer mais uma final lá. Ah, o Flamengo não vai entregar. Mas é até melhor, né? Porque o Flamengo parece ter uma zica que toda vez que a final é Maracanã, o Flamengo não chega. Então, eu prefiro que seja em Lima, que seja em Montevideo, que seja independente. Todas as Libertadores que sejam em Guayaquil, exatamente. Dado estatístico, Gabriel, desde que a Copa Libertadores começou a ser decidida em final única, o Flamengo chegou a todas as finais fora de casa, fora do Brasil. Chegou em Guayaquil, chegou em Lima, chegou em Montevideo. Sempre que foi no Brasil, o Flamengo não chegou. Pois é, tá vendo? É isso. É o que eu tô falando pra vocês. É o que eu tô falando pra vocês.